Sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais quê? Quero vir comigo, vem, 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 vem! Vem lá! Vamos no canal do Júnior, já vai aí! Alô, todos! Vai, vai, vai! Vem lá, vem, 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 vem! Vai! Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um quê? Quero mais venha, quero mais desprezão, quero mais um quê? Quero mais amor, meu coração, quero mais um quê? Quero mais um só, quero ir embora, quero mais alegria, Quero mais um quê? Eu sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro Eu sou eu Eu sou eu Quero mais o quê? Quero mais que Quero mais que Quero mais que